Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Maravilha! Meu nome é Ismael de Oxóssi Eu estou passando aqui para dar um recadinho rapidinho para vocês Esse canal é exclusivo de simpatias Isso mesmo, exclusivo de simpatias Nós temos mais de duas mil simpatias aqui exclusivas para vocês Temos simpatia para amarração de casal Simpatia para voltar com o seu amor Simpatia para adoçamento E sim, temos simpatia para afastar rival Se tem alguém aí atrapalhando o relacionamento de vocês, homem ou mulher Temos simpatias aqui também para afastar essa pessoa e mandar ela para bem longe Um outro recado que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte Quando você estiver vendo o vídeo, veja o vídeo até o final Porque você vendo o vídeo até o final, você vai entender a simpatia Entendendo a simpatia, você vai fazer ela direito Fazendo ela direito, a simpatia dá tudo certo Você volta com o seu amor, fica feliz Eu fico feliz, porque vocês estão felizes, eu também estou feliz E está tudo certo Esse era o recadinho de hoje Fica com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês E um bom vídeo, um forte abraço Música Amém. 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 Amém.